Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estamos aqui com a Yaguchi Crew na corrida e também aqui na caos, estamos com os brothers aqui, muito foda, estou eu e aqui o Snake, fala Snake, Lucas Oliveira, queria mandar um salve para a vó dele, a Jurema, até que está caída, também estamos aqui com o Junior Henman, Helman, e também estamos com a namorada do Helman, a verdadeira maionese, fala aí. Vamos lá que o bagulho aqui vai ser foda, ainda bem que eu coloquei fantasma, viu mano? Graças a Deus, Jesus Maria Gisele. Ia ser um parnavoeiro do cacete aqui, viu, do cacete, do cacete, viu, vamos lá então. Olha que bagulho muito louco, essa corrida é legalzinha aparentemente, hein? Mas deve ser difícil pra caralho. Deve ser difícil pra caralho, deve ter muito ventilador jogando nego pra casa do caralho, tipo agora, olha que porra. Errou! Errou! Eu não sei que errou, eu passei. E o Kiko? E minha mãe já está gritando, ó. Ah, vai, lava a louça, Snake, seu bundão. A mãe do Snake gritando, Snake. Olha lá, velho, que bagulho bugado, tiozão. Você sabe que ela não me chama de Snake, porra. Ela te chama de quê? Ah, vai tomar no cu, meu, prendeu, velho, meu amigo. Ela te chama de Jojo? Seu nome é João, não é? Jojo, chama ele de Jão. Ô, Jão, filho de uma égua, desgraçado. Vem cá, vem cá, eu vou comer teu... Você sabe meu nome, imagina se você não me chama meu nome, porra. Ô, João, vou comer teu butão, ela fala. É o nome dele, é Snake, João Lucas Snake, procure no Facebook. Cala a boca, João Lucas de Brito. Cala a boca, cara. João Lucas de Brito, vamos lotar os 5 mil amigos do Snake aí, ó. Vamos procurar, galera. João, ele aceita todo mundo. E se você quiser falar comigo, é melhor falar direto com o Snake, que agora é meu assessor de imprensa. Então, se você quiser falar com o Dato, fala com o... Com o... Snake, menino. Não, vou no cu morto. Vamos, Pikachu? Não, seu choque do turvão. Ixi, que dica. Cara, você tá vindo de Pikachu aqui, cara. Eu tô de Pikachu. É ruim, ele é ruim demais fazer isso, né? Mano, é muito zoado aqui. Mano, tem um container de abento aqui, velho. Eu não vou conseguir passar isso aqui, não. Acredito. Eu vou roubar essa porra, você vai ver só a data. Eu não consigo passar essa parte. Nossa, eu consegui passar no maior barro aqui, hein? Ah, mentira que eu caí nessa porra. Mentira. Mentira, Ian. Mas eu peguei o checkpoint. Tranquilo. Chupa o Snake. Manda o Snake. Manda o Snake pra pão, não, que ele vai te chupar mesmo. É, viu? Manda todo mundo preso aqui. Vai dar, não. Saúde. Obrigado. Eu consegui pegar ainda o checkpoint. Caralho, a mina vai... O Snake manda saúde. Puta, aqui, pô. Ela tava tirando o pigarro da garganta, Snake. Ela não tava espiando, não, hein? Eita porra, sai. Agora fodeu, hein, mano. Eu tô aqui no lugar muito... Eu tô começando a ficar suado, Minha camisa tá ficando molhada. Ai, tá todo molhadinho. Todo momoia. Momoia. Ó, vai cair. Bota essa macrinha. Errou! Mesmo aqui, velho. Tá todo montando essa parte? Não. Ah, já passou meia hora, velho. Vai ficar viva ali. Vai cair de novo. Caralho, essa... Essa precheca, velho. Olha o palavrão. Precheca? O que é a precheca? Precheca é chachosa. Agora... Agora você falou palavrão. Opa! Palavrão que eu sei é paralelepípedo. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Precheca é essa? Porra, velho. Porra! Uma vez. Precheca é da onde você nasceu, Snake. Que nojo, hein, Snake. Você falou uma vez só. Eu vou tentar de novo. Nossa, ele tá revezando com a mina dele, velho. Que cocô, hein? Mano, esse bagulho aqui você tem que fazer o quê? Você tem que tentar rampar... Pegar... Dar sorte da hélice e jogar pra cima, é isso? Não. Você tem que conseguir cair no negócio ali da hélice. Como assim cair no negócio da hélice? Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Não, eu não entendi que eu não tô vendo só aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Você tem que subir, tem que usar a hélice pra você jogar pra cima. Não, não. Cadê eu tô? Não, eu não tô aí, não, Luquinha. Tô antes. Ah, então relaxa. Tu tá antes? É. Ah, então não tem nada de hélice aí, não. Tem sim, uma hélice que fica cortando. Acabei de passar ali. Espera, tu tá em que posição? Tô em oitavo. Ah, então tu não tá antes de mim, não. Nossa senhora, que porra é essa? Agora tá em décimo. O que que tem que fazer ali? Tem que subir naquele bagulho da hélice? É, velho. Quero, veio subir. Agora suba. Vai subir, ó. Agora suba. Cometeu suicídio. Morreu. Caralho, quem o cara... Aqui, 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 ó. Entendeu? Não, o cara passou direto ali, velho. Tem um cara que conseguiu passar direto, velho. É, só você fazer um... É, só você fazer um... Ao raíbe. É assim, assim, ó. Tem que ser cajão. Caralho, peguei direto. Passei direto, Luquinha. É, eu vi. Ah, não vai tomar no cu. Inha, inha. Chupa essa, Luquinha. Não, pô. Ah, glória, deixa eu pegar. Chupa essa manga, Luquinha. Olha, o He-Man terminou em primeiro. E a Xirra? O cara já terminou, são duas voltas, velho. Foi o He-Man, olha lá. Terminou em primeiro lugar. Foi o He-Man. Não, nem o Futele que ele terminou. Ele terminou, porra. São duas voltas, velho. E, Man, qual é o seu grito de vitória? Nenhum, cara. Você terminou já a corrida mesmo, ou... O Hanamem? Caralho, o Hanamem tá foda, hein, mano. O He-Man tá de brincadeira com a nossa cara, hein. O He-Man... Mano, eu vou passar essa porra direto. Eu não vou pegar ali em cima, não, velho. Deu helicóptero, né. Eu tô passando direto, Snick. Aliás, eu passei direto a primeira vez, né. O LG, ó. O LG entra agora, velho. Eu vou muito pôr no cú. O LG tava comigo mais cedo tentando me ajudar num glitch miserável que eu não conseguia lá fazer. E aí ele precisou ir trampar. Ele nem acorda de tarde pra depois não me atender a porra da chamada. Ah, ele tinha a corda de tarde. É muito ridículo esse bobe seu. O Gato, dá uma empinadinha aí, ó. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Eu nasci já meio torto. O Snake trabalha de madrugada pra dormir de tarde. O Snake lambe de madrugada. Mano, eu tenho que fazer. Madrugada inteira, só... Oi, Dato. Oi, Brando. De manhã é o Snake, depois das meia-noite é Claudinha Boca Doce. Estamos gravando, se ele não for atrapalhar a gravação. Não, então espera você terminar aí. Ai, caralho. Eu não acredito. Oi, Dato. Oi? Oi, gente. É verdade que o nome do Snake assim de manhã é João Lucas e depois da meia-noite é Claudinha Boca Doce? É, mano. É boca de veludo, velho. Pega, maldito. Ai! Passou direto, direto, direto. Chega devagarzinho nessa parte. Essa parte é mais treta. Essa parte é aqui, ó. Não. Ei, caralho. Não, não deixa de jeito, aí você dá uma empinadinha. Empinadinha, empinadinha, empinadinha. Vai, empinadinha. De novo, de novo. Esse microfone meu tá mudando. Mano, não acredito que não pegou o checkpoint. Claro, eu caí. Eu caí e pegou o checkpoint. Agora, tipo, eu passei pela parte que era pra passar. É aquela imaginada. Aí, ó. Já coloca a moto pra esquerda. Boa, peguei. Vamos lá. Vamos lá. Imitando o macaco. Passou daí, você não tomou NC, mas não. É, o problema é passar daqui. Olha lá a hélice. Ihuu. Hélice, fela da puta. Aqui que eu dei uma travada na última momento. Fica aí ainda, Dada. Vou te passar. Aham. Valeu. Ai, carai, o que que eu fiz aqui? Ah, os mocos tão terminando tudo. Tô drogado, filho. Fim, terminou em primeiro. Não é o He-Man, é o Hellman, velho. Carai, a gente sabe falar o nome do cara não, velho. Ele é esposa do He-Man, viado. Ah, mano, olha aí que bustica de galinha. Presta bem atenção na hélice. Passar a hélice, você joga. E dando empinada. Dando empinadinha. O He-Man, vê o Hellman, vê o Snake aí, velho. Vê qual é a dica que você me dava. Pergunte, agora é novo quadro do canal. Pergunte ao He-Man. Cadê, cara? Não tô vendo. Aqui. Ah, filha da puta, eu não acredito que eu passei. Nossa, tá na sua parte ainda, cara. Dá respawn. Porra, mano, eu não consigo passar aqui de primeira. Vai do lado, no cantinho, direito. Joga a moto um pouquinho pra esquerda. Aí. Tá empinada. Sem cair. Sem cair. O nego tá bem ali atrás. Tá atrás. Do mesmo jeito, dá uma acelerada e empina. Ah, passei. Aí. Agora joga um pouquinho. Quando você pular aí, joga um pouquinho pra esquerda. Aí. Agora já era. Nada. Cadô. Putz, você terminou, velho. O sétimo não termina não, velho. Sétimo sou eu. Pode ficar se preocupado. Não vai terminar, não. É nóis, então, dá. O caralho que não vai terminar. Chupa. Chupa que eu peguei na porra de primeira, caralho. Porra, eu consigo fazer isso. Chupa que eu peguei. Que caralho. Chupa no que essa linguiça. Vai chupando essa calabresa grossa. Grande, grossa e roliça. Que delícia. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar um belo denicei. Na nádega. Nádega. Na nádega. Vai tomar. Vai tomar no toba. Ô, mano. Eu tô pra... Eu quero ficar aqui pra terminar o vídeo com o Snake tomando. Eu nem sei, velho. Snake e o Luquinha. Eu não vou terminar o vídeo, galera. Só vou ter as considerações no final. Ai, caralho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se você gostou mais ainda, favorito do vídeo. Não era inscrito do canal. Aê, Snake tomando a hélice. Se inscreva. Banda acompanha mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicionar. Para isso aqui você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA. Qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Chupa Snake. Chupa Luquinha. Chupa todo mundo que tomou a NC. São os bandos de noob. Queria muito agradecer a todos. Valeu, galera. Dejabe. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui. Valeu, Helmãs.